Bom, meus amigos, agora a gente vai falar sobre perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz. E a gente vai começar com a poesia de Casimiro Cunha, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ela se chama Perdoa. Meu amigo da doutrina, perdoa sempre, perdoa. Feliz quem esquece o mal, na vida se ingela e boa. Tolera sempre que possas, sem que exista humilhação da verdade que enriquece as luzes do coração. Se convocado a palavra, na defensiva do bem, esclarece com bondade, mas nunca firas ninguém. Tem calma, nunca te irrites, a luz da serenidade anula toda mentira, converte toda impiedade. Quem perdoa, abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Então, fica o convite do nosso querido Casimiro, pela psicografia de Francisco Xavier. Bom, meus amigos, e por que a convivência é tão difícil? Vocês sabem? Alguém uma vez me disse, Nazarinha, é porque nesse retrato tem uma sogra no meio. É brincadeira, o pessoal é espirituoso. A gente já falou das sogras, que são maravilhosas, inclusive a sogra da minha esposa, mais ainda. E a gente vai ver que é difícil conviver por causa das nossas imperfeições morais. Se a gente já fosse um espírito puro, um anjo, nós poderíamos estar ao lado do maior criminoso da Terra e nós estaríamos tranquilos, serenos, impassíveis, muito tranquilos, porque não há mais aquela ressonância, não há mais projeção. E os espíritos superiores têm essa compaixão, esse amor incondicional que nos falta ainda. Então, nossa inveja, nosso orgulho, nosso egoísmo, tudo isso é que atrapalha a nossa convivência. E Gandhi, certa vez, vai nos ensinar que nós só precisamos perdoar porque um dia nos ofendemos, ficamos magoados. Então, quando alguém havia magoado muito a este grande Mahatma, não é? Mahatma é grande alma, vão perguntar se ele estava ofendido. E ele vai dizer que não, porque a pessoa sequer o ofendeu. Então, antes da gente aprender a perdoar, a gente podia aprender a não se ofender. Porque se a gente não ficar ofendido, não ficar magoado, a gente não vai precisar nem fazer esse esforço a mais de perdoar. Então, vamos ver um pouquinho como é que a gente faz. Por que, então, que a gente se ofende? Não é? Por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. No Evangelho segundo o Espiritismo está dito que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o principal móvel, não é? O principal motivo de quase todas as nossas ações. E que, por isso, Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, o orgulho impede a gente de enxergar as nossas imperfeições, atrapalhando o nosso progresso. Então, o nosso orgulho nos faz nos magoar. Quando a gente está bem, quando a gente está sereno, já perceberam que aqui, quando a gente está com os amigos, uma confraternização espírita, a pessoa pode até dizer uma coisa dura, Nazareno, você sabe que você é assim, não sei o que, isso aqui. Ah, mas sabe que você tem razão? Acho que você tem razão mesmo. Porque a gente está bem, porque a gente está sereno. Mas, se pegarem a gente numa segunda-feira, seis horas da manhã, aquela chuva imensa, o trânsito engarrafado, se falarem qualquer coisa, a gente já dá logo um coice, não é? Então, depende muito do nosso estado interior. Então, se a gente cultivar a serenidade, a paz íntima, a gente vai se ofender menos também. E a gente vai ter menos vaidade, porque vaidade é uma palavra pouco entendida no nosso meio. Vaidade, segundo o dicionário, é a preocupação excessiva com a aparência pessoal. E isso é ruim, porque, às vezes, a pessoa passa horas no salão de beleza, horas e horas na academia, nada contra a gente se cuidar, mas o excesso, não é? A gente vai estar perdendo um tempo precioso de estar com a família, com os amigos, de fazer caridade, o bem, de autoconhecimento, de se espiritualizar, etc. Mas, se querer bem, não tem nenhum problema com isso. Vejam que Alberto Almeida, o expostor tão querido aqui do Pará, ele vai dizer que, se uma pessoa chega no seu consultório, ele é médico e é psicoterapeuta, a moça com o cabelo todo desgrenhado, a roupa amarrotada, ele vai dizer, olha, essa pessoa não está bem, porque vestir-se adequadamente é um sinal de equilíbrio, não é? Então, vestir-se conforme a ocasião. Claro que a gente não vai para uma comunidade carente, ostentando joias, roupas de grife, porque isso incomoda, não é? Até a gente fica incomodado quando alguém para com uma Ferrari, um carro importado assim, bonito, e cara, a gente fica incomodado. Então, do mesmo modo, a gente tem esse bom senso, e Allan Kardec era o bom senso encarnado. Mas, vejam que não é a roupa, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eu conheço homens que andam de chinelos, de roupas simples, barbas longas, lá na academia de letras. E aí, quando a gente vai ver o orgulho nas estrelas, muitos ateus, materialistas, eles não são humildes. Eles se vestem de maneira simples, mas são orgulhosos. Então, a gente ter essa consciência, não é? Bem lembrar que Kardec, Kardec estava sempre bem vestido nas pinturas a óleo que a gente tem. Todos eles estão muito bem trajados. Doutor Bezerra de Menezes, médico, deputado, geral, não é? Também sempre bem vestido. Eurípides Barçanufo, apesar de casado com a Dama Pobreza, estava sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos. Chico Xavier, que é o exemplo de maior humildade que a gente conhece, Chico estava sempre de terno, de gravata, não é? Era doado, era emprestado, mas ele estava sempre bem vestido. Divaldo, não é? A roupa não quer dizer muito. Agora, vaidade, segundo o dicionário, também o segundo significado de vaidade é a pessoa que se preocupa muito com a opinião dos outros. Então, quando a gente quer agradar a todos, quer que todos nos aplaudam, todos nos queiram bem, isso chama-se vaidade. E a vaidade vai provocar muita mágoa, porque a gente aparenta, uma máscara, a gente usa uma máscara social de aparência de bonzinho, de sorridente, de simpático, não é? Aqui é como vai, por favor, com licença, por gentileza, não é? Em casa, não é? Sai, levanta, bora, não está querendo? É bem diferente, não é? Mas a gente usa uma máscara. Então, a gente tem muito medo de não ser amado, a gente tem muito medo da rejeição. E aí, se alguém fala mal da gente, se alguém lança uma calúnia ou até uma crítica verdadeira, a gente fica muito incomodado. Por que a gente fica incomodado? Por causa da vaidade. E a vaidade é filha do orgulho também. Então, a gente é importante saber disso, não é? Jesus, a vaidade de Jesus, ele não quis agradar todo mundo, muita gente se incomodava com ele, desagradou muitas pessoas. E ele tinha a paciência, a serenidade de quem é realmente humilde, não é? E qual é o vício mais radical? Vocês lembram da questão 913 de O Livro dos Espíritos? Estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando, não é? É o egoísmo, não é? A questão 913 vai dizer que o egoísmo é o vício mais radical, não é? De raiz, de principal, de enraizado. E o egoísmo é a supervalorização de si mesmo, a gente pensar só na gente, não pensar no outro, não ter o altruísmo, não é? Não ser caridoso, não é? Então, a gente se magoa por causa do nosso estado interior, também porque somos todos diferentes, não é? Se a gente reparar aqui, não tem ninguém com a mesma roupa, cada um escolheu uma cor, um tipo de roupa, de vestido, não é? Todos nós temos um passado reencarnatório diferente, tivemos pais diferentes, mestres, amigos, nós temos problemas, nós temos sonhos, nós temos objetivos, completamente diferentes. Então, é natural que a gente não seja igual a todo mundo e, por isso, também a gente tem algum atrito por conta disso. Mas é muito bela a diversidade, a gente pode aprender muito com quem é diferente, não é para querer que o marido seja igual a gente, a esposa, a gente não vai aprender nada assim se fosse igual com a gente, não é? Então, a gente lembrar disso, lembrar que não são as pessoas que nos magoam, mas nós que nos deixamos magoar, porque nós somos suscetíveis, nós somos melindrosos, não é? Porque temos ainda muito orgulho. O melinda, que é tão comum no centro espírita, o que que é? A pessoa tem muito orgulho e se alguém faz uma crítica, muitas vezes, justa à pessoa da age, já abandona o trabalho, abandona a casa espírita, quando nós somos os primeiros necessitados de trabalho. André Luiz, quando aprende sobre o bônus hora e como a caridade cobra a multidão de pecados, ele vai implorar por um portado de trabalho na colônia espiritual nosso lar. Não é? Então, se a gente soubesse da importância que é o trabalho no bem, a gente imploraria uma vaga nas fileiras de Jesus. Vamos trabalhar, aproveitar que é uma maravilha. A gente já sabe, então, que mágoa e culpa provocam doenças, não é? Alguns tipos de câncer estão associados a mágoas, a culpa leva à depressão e a outros problemas também. E vejo que até Chico Xavier ficou magoado certa vez. E é uma passagem curiosa, está nos lindos casos de Chico Xavier por Ramiro Gama. Disse que Chico tinha um cachorro, Chico era muito afeiçoado aos animais, sempre teve cachorrinho, gatinho, coelhinho, ele era um amor de pessoa com os animais, não é? Tinha um calzinho, um lórdio, um negrito, tinha a cadela boneca, enfim, ele era muito dedicado aos animais. E um dos animais dele estava doente e toda vez que ele chegava ele ficava horas ali cuidando do animal, alimentando o cachorrinho, que já estava velho, estava doente. E uma vizinha de Chico, uma menina de Chico, que tem o maior trabalho do mundo, já tem os sobrinhos que ele cuida, tem os filhos mais novos, são nove filhos do primeiro casamento e seis do segundo, eram quinze filhos, o pai de Chico ajudava a reencarnação, que maravilha, não é? E aí, Chico ainda cuidava do cachorro de madrugada, chegava cansado, ia cuidar do cachorro. Aí a vizinha foi, vou ajudar o Chico, aí botou veneno para o cachorro do Chico e o cachorro morreu. Chico, quando soube, ficou arrasado, sofreu e ficou incomodado, ficou magoado. E aí, quando ele estava na psicografia, o Emmanuel disse assim, Chico, olha, tem uma sombra, tem uma sombra junto de você. Você precisa se libertar dessa mágoa, Chico. E o que eu devo fazer? Emmanuel diz assim, Chico, descobre o que aquela senhora mais deseja na vida. E aí você vai dar de presente para ela. Mas, de presente para ela, você vai fazer isso. Aí Chico vai e descobre, ela é louca por uma máquina de costura. Chico compra a máquina de costura em centenas de prestações para pagar e dá de presente. Aquela senhora ficou tão feliz, foi tão amorosa com Chico que aquela mancha, aquela sombra ficou completamente desaparecida, desapareceu completamente. Então, vejam que até como a mágoa nos provoca, não é sombras, manchas, o nosso perispírito e que nos fazem adoecer e prejudicam a sintonia com os espíritos superiores. Então, cada vez que a gente tem essas desarmonias, nos atrapalhamos. Por exemplo, excesso de ansiedade. Eu lembro quando eu ia fazer as palestras, logo no começo, o senhor era muito, sou ainda muito orgulhoso, mas eu era, eu queria agradar a todo mundo, eu queria filmar e queria que a filmagem ficasse melhor, não esquecer nada que era para falar e tal. E aí ficava tão ansioso, tão estressado, que prejudicava a sintonia com os amigos espirituais. Aí, depois que eu comecei a ficar mais relaxado, comecei a dar mais vazão à inspiração, às vezes até a palestra muda um pouquinho, de acordo com o público, e as pessoas nas arenas e as suas palestras estão tão melhores. Por quê? Porque a gente está, na verdade, facilitando a sintonia. Então, a mágoa, a culpa, tudo isso nos afasta da sintonia com os amigos espirituais. E por que nós sentimos raiva? Bom, pessoal, a raiva é um instinto de conservação, é emoção natural, não é? Ter raiva é normal, de Edivaldo Franco, mas não conserve a raiva porque faz muito mal, não é? É a predominância ainda da natureza animal sobre a natureza espiritual que a gente ainda tem, como está na questão 742, quando Kardec pergunta o porquê da guerra, não é? E a gente lembra, então, daquele versículo importante também da Bíblia que diz assim, irmãos, irai-vos, mas não pequeis, e não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira. ou seja, vamos ter raiva, não tem nenhum problema, fique com raiva, mas não peque, e não deixe que o sol se ponha, quer dizer, não passe o dia inteiro com aquela mágoa, com aquela raiva, porque aquilo vai lhe fazer mal, não é? Então, a gente ter essa consciência disso, que a gente vai achar, mas o que a gente vai fazer com a mágoa é o que a gente vai aprender aqui daqui a pouco, não é? Então, a raiva é uma emoção útil e necessária que precisa ser bem canalizada. Alberto Almeida, ele tem um seminário muito interessante chamado a raiva em suas mãos, não é? E ele vai nos ensinar, ele como também outros autores, que a gente pode fazer várias coisas com a nossa energia agressiva. Nós podemos atacar quem nos ofende, não vale a pena, nós podemos engolir a raiva e muitas vezes vamos adoecer, ou nós podemos canalizar a energia agressiva para o bem e elas podem se transformar em garra, determinação, coragem e força de trabalho. A mesma energia bem canalizada pode se tornar garra, determinação, coragem. Olha, então a gente vai aprender a não engolir a raiva também, não é? Porque é muito comum então que a gente engula a raiva e aí depois está com depressão, está com AVC, com gastrite, tem um infarto, não é? Por quê? Porque ressentimento mal digerido. Então, a mulher aqui de Santarém, que ela é muito inteligente, aliás, as mulheres são muito mais inteligentes do que a gente, vocês sabem disso, não é? Mulher baixinha, então, é um perigo, mulher baixinha, controla o marido, diz Divaldo Franco, e homem baixinho, como eu, atrapalha a mulher, não é? Atrapalha a mulher. Raul Teixeira diz que os homens, os maridos, sobretudo, são a coisa mais boba que Deus colocou na alface da terra, não é? Na alface da terra. Então, vejam, não é? Elas são muito mais inteligentes, então, uma mulher inteligente, ela não vai discutir com o marido. Quando ele estiver chateado, deixa ele desabafar, é bom para ele, vai fazer bem para ele desabafar. Então, ela fica calada, ela usa a água da paz, vocês conhecem a água da paz, não é? Diz que uma senhora estava sofrendo muito no casamento, ela foi conversar com o Chico Xavier. E contou, Chico, olha, meu marido fala muita coisa chata para mim, não sei o que, também não fica calada, pergunte aos bons espíritos o que eu devo fazer. Chico consultou, Maria João de Deus, sua mãe biológica, apareceu e disse, Chico, diga que a nossa irmã, ela use a água da paz, vai resolver seu problema. Ele contou, a senhora foi até a primeira farmácia, o senhor tem a água da paz? Não sei do que se trata. Aí ela foi até o supermercado, o senhor tem a água da paz? Ninguém sabia o que era, ligou para São Paulo, ninguém sabia o que era acertar a água da paz, não é? Olhou na internet, na internet, não sei, naquele tempo. Isso é para contar uma outra lição, é que quem conta um conto sempre altera um ponto, não é? Não tinha negócio de internet, não, não é? Para deixar essa liçãozinha para a gente. E ela volta lá muito chateada, mas Chico, que espírito é esse que me manda comprar acertar a água da paz? Eu não encontro lugar nenhum. Maria João de Deus aparece sorrindo, Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, água potável, que ela coloque na hora da discussão uma colher de água na boca, permaneça com a água na boca e não cuspa fora e não engula e aguarde até o final da discussão. Como ela vai ficar com a boca cheia, não vai poder falar, vai ter que calar, e quando não quer, meus amigos, os dois não brigam. Então, a gente usa a água da paz, mas dois, três dias depois, quando a gente, o maridão estiver receptivo, estiver tranquilo, a gente vai chegar lá e dizer, maridão, você falou aquilo, não falou? Falou. Pois eu não admito que você proceda dessa maneira. Isso não está certo por isto, por aquilo, por aquilo outro. Vai falar com tanta firmeza que o marido vai até ficar assim, vai achar que está até obsediado. Então, verbalizar a energia agressiva, porque se a gente não verbaliza, ela vai se fixar em algum órgão frágil, a gente vai adoecer. Então, não é bom também ficar prendendo a raiva. lá no interior do meu querido Ceará, quando alguém está prendendo muito a raiva, não é? Vejam que a pessoa pode até somatizar, não é? O corpo fala, não é? E aí, quando alguém está prendendo muito a raiva, ela pode provocar até constipação intestinal, prisão de ventre. E a gente fala, lá no interior do Ceará, a gente diz assim, olha, quando alguém está prendendo muito a raiva, diz, olha, o fulano está enfesado. Cheio daquilo mesmo, vocês estão pensando, olha, olha de onde vem as palavras, está enfesado, está prendendo a raiva. Então, porque sendo um intestino, um órgão responsável para colocar tudo de ruim para fora, se a gente prende a raiva, ele pode prender também, tem gente que solta, é diferente. Então, vejam que é importante a gente saber disso, verbalizar a energia, dois, três dias depois, colocar o pin, é importante falar, porque a gente se alivia. E agora a gente descobriu porque as mulheres tomam tanto laxante, não é? Não é para emagrecer, porque laxante não emagrece. É porque elas normalmente são criadas, essa cultura da gente ainda é muito machista, a mulher tem que aceitar muita coisa e tal, aí elas prendem a raiva e aí também prendem o intestino. Olha que coisa curiosa, não é? Então, vamos verbalizar a raiva, vamos aprender a dizer não, às vezes fala que o vosso dizer seja sim, sim, não, não, porque tudo que ultrapassar ali provém do mal. E Divaldo vai dizer que não deixa uma pessoa desequilibrada ali manipular. Se você chega no trabalho, para você estar um dia de sol belíssimo, você fala bom dia para o seu chefe e ele responde, não sei por que esse bom dia. Divaldo diz, olha, não tente convencer o seu chefe que o dia está bom, porque para ele não está, mas para você está e não deixa uma pessoa desequilibrada arruinar o seu dia de sol. E você diz, ah, então está, para mim está, tchau, e vai para o seu trabalho, não é? Vejam só. E a gente, às vezes, se revolta com a violência, com tudo. Vamos aprender um pouquinho da paz? Tem um caso de um assaltado diferente. Esse assaltado diferente foi o seguinte, o ladrão entrou de madrugada na casa dele, ele é um senhor idoso já, o ladrão com arma na mão, e passa tudo que o senhor tem, e ele diz, calma, meu senhor, eu sou um homem idoso, eu não tenho arma, o senhor pode ficar tranquilo, o senhor quer dinheiro, vá ali no meu criado mudo ali, do lado da cama, tem um envelope contendo 70 reais. Aí o ladrão foi até lá, ele, não, não é esse envelope não, esses são meus exames, é o de baixo. Agora conte, o ladrão contou, aí ele disse, olha, eu estou olhando para o senhor assim, eu ganhei duas calças que não me servem, o senhor não quer não? Eu disse, quero. Aí, pegou duas calças, deu para ele. Olha, o senhor não está com fome não? Eu estou. Pois olha, sobrou um restinho de arroz, de feijão, tem até um pedacinho de carne, tem suco, o senhor não quer. Aí ele esquentou, comeram, e o senhor tem filhos? Tenho duas. O senhor não quer levar uma cesta básica? Eu ganhei uma cesta básica, eu não vou precisar dela, o senhor não quer levar uma cesta básica para as suas filhas, não? Quero. Aí, daqui a pouco, quando o ladrão ratinho comido, tudo, quando ele ia embora, mas peraí, como é que o senhor vai embora? Olha, do mesmo jeito que eu entrei, eu pulei o muro, vou pular o muro de volta. Ele disse, mas não faça isso não, pelo amor de Deus, são duas horas da manhã. Se o senhor pular o muro da minha casa, essa hora, vão pensar que o senhor é um ladrão. Meus amigos, ninguém sabe o nome do assaltante, mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Então, deu o dinheiro, deu as calças, ele tinha até cuecas também, eu esqueci, a janta, refrigerante, cesta básica, e ainda deu a chave para ele, olha, toma aqui a chave, não é? O senhor passa, joga depois por debaixo da porta, ou por cima do muro, e passou saindo de tranquilidade. E a gente faz um escarcelo tão grande, não é? Quando as pessoas veem tomar, às vezes, o que nós lhe tomamos, que não lhe demos oportunidade, não é? Então, a gente sabe, não é? Que com a paz íntima, a gente conquista a paz exterior também, vamos aprender com o Chico, não é? E como chamar a atenção de alguém que está em erro? Isso é muito bom para a Casa Espírita também, não é? Alguém está meio atrapalhadinho. Então, tem algumas dicas que a gente aprendeu num seminário que a Federação Espírita do DF fez. Primeira dica, chama teu irmão em particular, não é? Como Jesus nos convida. Se ele te ouvir, terás gão em teu irmão. Se ele não te ouvir, chama um pequeno grupo, chama as testemunhas, chama a coordenação da Casa, os diretores. E se ele não ouvir, trata como gentil, como um não judeu. Quem não era judeu não tinha o direito de falar na sinagoga, então, aquele trabalhado dos olhos, você não vai poder fazer aquela atividade, porque você está falando bobagem, você está falando que Chico e Kardec não servem para nada, que está tudo superado. Então, enquanto você estiver com essa opinião, a gente não vai convidar você para fazer palestra. A casa deve ter um regimento interno detalhado também, para que, quando a gente precisar chamar a atenção da pessoa, então, tem o regimento da mediunidade, o regimento da divulgação, da livraria, do trabalho social, não é? Temos vários regimentos internos, bem detalhadinho a coisa. O que a gente dizia assim, olha, Nazareno, não é nada contra você, não. Mas é que, nesta casa aqui, olha, tem um regimento interno dizendo que a gente deve divulgar as obras de Allan Kardec. E você está falando que Allan Kardec está superado, então, olha, não é nada contra você, mas é que essa casa tem essa regra. Se você não concorda, você demanda uma sugestão depois para a diretoria. Então, não fica tão pessoal você chamar a atenção da pessoa. Ser oportuno, aproveite o momento que a pessoa está bem, evite momentos de irritação, não é? Quando o maridão está feliz lá, o time dele está ganhando, você faz, chama a atenção dele e corrija. Não é? Elogie todos os pontos positivos antes, não é? Então, eu falei uma bobagem aqui na palestra, aí o Sanderson vem, vem aqui e diz, olha, Nazareno, o pessoal adorou a sua palestra, você falou de Jesus, falou de Chico Xavier e tal, você usou de poesias, música, que bacana, e tal, não é? Mas, teve uma hora que você falou assim, tal, não seria melhor dizer desta outra maneira? Não é? E eu, como fiquei todo feliz, porque ele gostou da palestra, ah, me diga isso, não sei dizer que você gostou, ah, é, está certo, então, eu acho que eu vou mudar mesmo, você acha que você tem razão? E ainda, a neurolinguística, você tem a técnica sanduíche, você ainda termina com o elogio, olha, mas você arrasou, não é? Aí, a pessoa recebe com mais facilidade, não é? Então, elogiar todos os pontos positivos antes, não é? Porque Jesus via qualidades até numa cobra, vocês lembram disso? Jesus vai dizer, sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E se a gente analisar, Hermine Miranda nos fala isso, não é? Uma cobra, ela não tem braços, ela não tem membros, não tem pernas, elas se arrastam pelo solo, então, e muitas não tem veneno, então, elas têm que ser muito cautelosas, elas calculam muito bem os seus movimentos, elas são muito prudentes, muito cautelosas. E Jesus conseguiu ver qualidade numa serpente. Mas a gente só consegue ver o defeito nas pessoas, não é? Já falaram nisso? Então, a gente vê e elogia os pontos positivos. Seja direta, evite fofoca, fala logo para a pessoa, porque se você não fala para ela, você vai contar para um amigo, não é? Um amigo que tem um amigo do melhor amigo e tal, e daqui a pouco chega o telefone sem fio, a notícia completamente distorcida, e a pessoa vai ficar muito chateada com você. Então, fale diretamente para ela. Ah, Nazareno, mas ela tem um encrenco comigo. Então, você usa um intercessor, um terceiro, que ela gosta, que ela admire, diz assim, olha, o Nazareno gosta muito, não é do Romulo, então, pede para o Romulo falar com ele, ó, Romulo, o Nazareno está meio atrapalhadinho, você podia falar com ele, ah, Romulo, olha você, ah, não, pode deixar, quer isso e tal, pode deixar com ele, porque é uma pessoa que ela respeita, que ela admire, não é? Então, autoconhecimento também, por que você vai falar aquilo? É porque você tem mágoa daquela pessoa? Você tem inveja, despeito? O que é que tem por trás? E faça com amor e por amor. O modo de falar é tão importante quanto o conteúdo. Vocês conhecem aquela historinha quando o filho vai morar longe de casa e manda um bilhete para o papai, não é? Papai, manda dinheiro. E o marido fica muito chateado, olha aqui, passou isso, olha aqui, esposa, olha como seu filho é ingrato, olha o que ele escreveu aqui, papai, manda dinheiro, eu não vou mandar dinheiro com coisa nenhuma, isso é um folgado e tal. Aí a mãe vai dizer, não, mas deixa eu olhar esse bilhete direito. Não, não foi assim que ele disse não, foi não? Como é que foi? Papai, manda dinheiro. Ah, assim eu mando. Então, o jeito de falar, não é? Uma vez, Chico estava em sua casa e um palestrante foi ter com eles e Chico, você tem que se defender, Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer e tal, e falando e falando e todo, Chico, todo encolhidinho, pegou de um lápis e começou a psicografar. Um versinho pequenino. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Olha que maravilha, não é? Que Chico nos ensina a todo instante. Vamos avançar mais. Então, será que a vingança compensa? Bom, pessoal, a gente não precisa se vingar, não é? porque a gente lembra de Jesus dizendo bem-aventurados, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Então, existe uma lei de causa e efeito perfeita e todos nós repararemos os nossos equívocos. E ele até nos fala, não é? que a gente não deve, a gente deve reconciliar depressa com o nosso adversário para que ele não nos entregue ao juiz, o juiz entregue ao ministro da justiça, esse nos coloca na prisão porque eu vos digo em verdade que não sairei de lá enquanto não houver despago até o último ceitivo, até o último centavo. Então, a gente lembrar realmente da reconciliação com o adversário. Paulo também nos ensina em Gálatas que de Deus não se zomba tudo que o homem semear, isto certamente colherá. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a gente sabe dessa lei de causa e efeito, a gente já viu que a mensagem de remuneração espiritual também e o que é o perdão? O perdão é o sacrifício mais agradável a Deus em si no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que é o sacrifício do nosso orgulho e é o que acaba com a obsessão, acaba com tanta confusão, com intriga, tudo. O perdão é realmente a intervenção divina na nossa vida. E o perdão segundo a psicologia profunda não é esquecer o mal. Se você está esquecendo a ofensa, você está com um problema de memória, está com Alzheimer, não é? Não é isso. Perdoar é não devolver o mal com o mal. Você não vai esquecer o fato, porque o fato depende da sua memória, do seu cérebro, mas você vai esquecer a ofensa, vai esquecer a mágoa. Aí sim, a gente vai tentar esquecer e superar aquilo lá. e perdoar nem sempre vai curar a nossa dor. A gente pode perdoar o assassino do nosso filho, mas a gente vai continuar sofrendo a saudade, não é? Mas a gente pode perdoar a pessoa. Então, perdoar também não é curar a dor e também não é esquecer o fato, está certo? É dar outra face. A outra face do mal é o bem. Então, é fazer o que Jesus nos fala, não é? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Assim, ele pede para a gente amar até o inimigo. Assim como nosso pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos, que a vossa justiça seja superior à dos fariseus, doutores da lei, não é? Para que sejam chamados filhos do Altíssimo, todos vós, não é? É assim que ele nos convida. E por que que não devemos julgar? Porque ele vai nos dizer não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medir-lhes, sereis medido também. Como a lei de Deus está na consciência, quando a gente é muito severo com os demais, a gente também vai ser severo conosco e vamos sofrer, não é? Então, por que que devemos perdoar? Divaldo vai dizer que quem é feliz não agride ninguém, pelo menos conscientemente, pode até fazer sem querer, não é? Então, a pessoa que nos ofende, ela está enferma, está doente, está infeliz, não é? A gente tem que ter essa consciência. Se ela fosse feliz, não estava agredindo ninguém. Então, a infância espiritual, quantos criminosos de infância difícil que não tiveram orientação da mãe, o carinho de um pai e ali, não é? Se equivocam na vida, entram nas drogas, para sustentar o vício, tem que roubar, tem que traficar e acabam entrando na vida do crime, não é? Porque não lhes demos emprego, não lhes demos educação, não lhes demos um lar, deixamos as crianças abandonadas. Nosso lar é tão maravilhoso que lá não tem crianças abandonadas e quem recebe crianças para cuidar tem um bônus hora contado em dobro, como Dona Laura explica para André Luiz, não é? E Emmanuel vai dizer uma coisa engraçada, ele vai dizer que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, que se deixa a gente apronta. Então, se a gente estivesse lá no Congresso Nacional, meus amigos, sem o conhecimento espírita, nesse mundo materialista, capitalista, etc., e que para se eleger uma campanha de senador, quantos milhões, não é? uma campanha para deputados, quantos milhões? O pessoal sabe disso, não é que vem esse dinheiro, tem que vender em algum lugar. Então, será que a gente não estaria fazendo a mesma coisa? Então, Chico perguntou ao Mano, é Mano, o que é um criminoso? Ele vai dizer, Chico, criminosos somos todos nós quando alguém descobre os nossos crimes. Quem não tem crimes diante da lei de Deus? Todos temos, não é? Então, a gente tem que ter essa humildade de não julgar, de não condenar, porque o orgulhoso se acha no direito de apontar o dedo de quem é errado, quem é corrupto, quem é bandido. Não, vamos querer. Perdoar não é ser conivente com o mal, não, não é isso. A gente é contra o erro, mas a gente ama o pecador. A gente quer a recuperação dele, não é? Então, a gente quer que a pessoa pague pelos seus crimes, que ela seja presa, que ela devolva o que tomou indevidamente, que ela aprenda se possível, porque as nossas cadeias são universidades do crime, elas não recuperam as pessoas em regra. Por isso que é importante a gente fazer a evangelização nos presídios, nas penitenciárias também, para que a gente ajude as pessoas a mudar, não é? Então, a gente tem essa consciência. E o que é que nós devemos esperar dos espíritos animalizados? Imagine que você está na Terra que temos espíritos muito atrasados, muito animalizados. Se a gente colocar a mão dentro da jaula do leão, o que é que ele vai fazer? Vai morder, não vai? Por quê? Porque é da natureza dele morder. Como é que eu vou querer que as pessoas aqui, espíritos atrasados na Terra, não nos magoem? Eles vão nos machucar, vão nos magoar, faz parte da vida. Agora, a gente pode ficar remoendo aquilo lá, o ressentimento, é ficar sentindo de novo, ressentir, ficar sentindo de novo aquela mágoa, aquela mágoa, sofrendo, intrigada com as pessoas, com o familiar. Dá um ódio doido, faz de conta que não lembra, e trata bem. Porque só faz mal para a gente, nos adoece, não é? É como a gente querer pegar um carvão em brasas, não é? E arremessar em alguém. Antes da gente arremessar, a gente queimou a nossa mão, não é? E nem chega na pessoa muitas vezes. Então, não vale a pena manter mágoa. E o leão é para morder mesmo, se ele não morder, ele está doente. As pessoas vão nos magoar. Agora, a gente tem que ter aquela humildade de superar. E se a gente sabe que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, se a gente está passando por aquele problema, é merecido, meus amigos. Não é nada por acaso. É como o Raul diz, na Terra há injustos, mas não existem injustiçados. E a gente não programa a nossa reencarnação, o principal gênero de provas. Por exemplo, eu programei, de repente, passar por uma quebra financeira, uma traição amorosa. Quando acontece aqui na Terra, por que eu vou ficar com raiva da fulana? Se não fosse a fulana, ia ser a Beltrana. Se não fosse a Beltrana, ia ser a Sicrana. Por quê? Porque eu programei, tinha um resgate naquela área e eu programei. Por que eu vou ficar revoltado com aquela pessoa? Não. Que bom que acertei aquelas contas. O Peixotinho foi um dos maiores médicos de curas e materializações luminosas e, apesar de curar muita gente, ele tinha asma. Ele tinha crises muito graves, apesar da medicação. A família ficava impressa, ele todo roxo já, quase morrendo. E, quando terminava as suas crises, ele ficava de joelho, abria os braços e dizia bendita asma que me liberta. Porque ele sabia que aquilo ali era uma expiação que estava se purificando naquele problema. Então, teve um dia até que o médico disse, olha o Peixotinho, você vai morrer ou da asma ou do estômago, porque o remédio estava atacando o estômago. E aí, no grupo mediúnico, a irmã Sheila materializa e diz, Peixotinho, você sabe que a asma a gente não pode curar, porque era um compromisso dele. Mas, o estômago a gente pode. Aí, curou o estômago dele e ele viveu muitos anos ainda conosco. E, no trânsito, vamos aprender um perdão no trânsito? Hoje, tanta gente, tem gente que mata, já vi gente que saiu do carro para atirar. A pessoa deu um tapa numa senhora outra vez, ela não conversiu, o homem se levantou, deu um tapa na cara dela. Meus amigos, a gente fica fora de si. É o orgulho, como se a gente, a gente fica tão revoltado no trânsito, porque a gente morre de medo de se chamar de barbeiro também, não é? E a gente se revolta, que bobagem, vamos andar devagar, tranquilo, é só sair mais cedo, sair 15 minutos de casa mais cedo, pronto, deixa o outro passar, que maravilha, o outro está tão apressado, está estressado. E a gente, pensar que todo mundo é bom, todo mundo, todo mundo não é pai, mãe, filho, avô, neto de alguém? Então, quando a pessoa dá uma barbeirada assim em você, você lembra assim, se fosse minha avó no trânsito, como é que eu gostaria que as pessoas a tratassem? É a vovó, ela está com Alzheimer, deixa a bichinha lá, o vovô, não é? Papai, mamãe, se fosse minha mãe, se aquele menino complicado, aquele adolescente, fosse meu filho, como é que eu gostaria que as pessoas a tratassem? Eles não são filhos, não são mãe de alguém, não é? Então, está aí a avózinha dirigindo no trânsito, feliz da vida, não é? Deixa a avózinha dirigir, passear, não é? E a gente revoltado, não, vamos usar as lentes do amor, porque todos são pais, são mães, são filhos, são avós de alguém, não é? Vamos lembrar disso, o trânsito tem sido um momento de muito estresse, o que eu faço? Eu fico escutando palestra, vou lá, vou dando risada e tal, boa sintonia, alguém dá uma tranca assim, vai com Deus, meu irmão, e tal, não é? A gente está tranquilo, não é? Não ficar estressado, não é? Andar dentro do limite de velocidade, sair um pouquinho mais, isso é disciplina, disciplina é sair um pouquinho mais cedo e tal, e chegar mais tranquilo, em algum lugar. Perdoando nossos obsessores, não é? Nós falamos aqui no começo, não é que os obsessores são como personal trainers, não é? Na verdade, eles estão pensando que estamos prejudicando, mas eles estão também trabalhando a nosso benefício. Primeiro que eu só sou obsediado quando eu permito, quando eu ofereço as tomadas. Silvio Romero Melo, psicólogo de Pernambucano, ele vai dizer que nós podemos ter 200 obsessores e não estarmos obsediados, que se a gente estiver bem, se a gente estiver vibrando em uma frequência boa, trabalhando muito, ocupando a mente com coisa boa, a gente não vai receber a influência deles, não é? Na prece, nos bons sentimentos, etc. Então, eles, na verdade, quando a gente vê lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, não é? A partir disso, a gente, a partir de hoje, vocês não vão mais dizer que tem problemas, não, tá? Olha o Espírito, a gente não tem problema, a gente não tem crise, não tem dificuldade, não tem limitação. A gente é mais chique, a gente fala que tem desafios evolutivos, que é muito mais otimista, não é? Não tem vez de reclamar do marido, da esposa, da sogra, da nora, a gente fala assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um Espírito muito nobre, para Deus ter me confiado em uma missão tão difícil e tal, não é? A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo que os Espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. Como é que a gente dilapida um diamante? É com flanela? Não. Um diamante, a pedra bruta? Não. Tem que ser aquele esmerildo mais forte, não é? Com outros diamantes polidos, etc., no tranco, para poder ficar aquela joia. Então, se você vai só com a flanelinha, não vai. Então, se você está com aquela família difícil, aquele marido complicado, você está ali se burilando, está uma grande oportunidade de você sair brilhando como a joia mais rara deste mundo, não é? Então, nossos obsessores são nossos personal trainers espirituais, desenvolvendo os músculos do amor, do perdão, da paciência. Quem é que trouxe vocês para o centro espírita? Não foi um personal trainer espiritual, não? No meu caso, foram, aliás, vários, não é? Às vezes, é um obsessor encarnado, às vezes, é o marido que traz, a esposa, não é? Então, eles, sem perceber, estão trabalhando a nosso favor. E, quando a gente faz a caridade para eles ou para alguém que eles querem bem, eles nos perdoam. Vocês lembram do Divaldo? O Divaldo teve um obsessor durante 40 anos, dos 8 aos 48. E, no dia que ele recebe um bebezinho abandonado, numa lixeira, uma negrinha, quase à morte já, e a aconchega nos braços, recebe na sua instituição aquele inimigo espiritual, o Máscara de Ferro, aparece chorando e vai dizer, Divaldo, hoje você me venceu. A partir de hoje, eu não posso mais lhe prejudicar, porque esse bebezinho que você está recebendo foi minha mãe na encarnação passada. E vai se tornar um amigo do Divaldo, um protetor do Divaldo. Então, a caridade não é cobra, é multidão de pecados. E Deus vai mandando para a gente. Aquela pessoa que vem para a nossa casa não é por acaso. Aquele sobrinho que pede uma ajuda e tal, que vem morar conosco. Nada. É a espiritualidade mandando para a gente ajudar, porque são pessoas caras para aqueles que foram nossas vítimas no passado. Nossos obsessores foram nossas vítimas no passado, não é? Opa, caiu um lenço aqui. E até a psicologia do bom humor, não é? O Divaldo, no seminário Perdão e Alto Perdão, são quatro CDs, é maravilhoso. Ele diz que a gente tem que levar o bom humor na vida, não é? Quando o marido estiver com aquela cara feia e tal mal-humorada, a esposa tem que brincar e diz assim, e bem, hoje você está pior do que ontem, não é? E tal, e quando o marido vê a mulher com a cara feia, com um chique de bob na cabeça, toda aborrotada, ele vai dizer, querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Divaldo disse que com essas duas últimas palavrinhas, eu pago, não tem mau humor que resista, não é? Não tem mau humor que resista com eu pago, não é? E a gente lembrar, vocês sabem qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Vocês viram que a gente se magoa por causa das imperfeições morais, não é? Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Vocês lembram? Está no livro A Gênese. E as imperfeições morais são as tomadas, os plugos mentais que permitem a obsessão, que muitas vezes vão nos fazer magoar ou sermos magoados. Qual é a resposta? O orgulho é filho dele. O egoísmo é filho dele. A vaidade é filho dele também. Não vai salvar nenhuma alma, não? Olha, pessoal, o livro A Gênese é obra básica, não é? A obra básica é estudo fundamental, não é só para ser lido, não é para ser estudado. Lá no capítulo 3, item 10 do livro A Gênese, Kardec vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação. é o instinto de autopreservação da espécie. Ele não aprofundou nesse assunto porque o livro é de 68, ele desencarna em 31 de março de 1869, mas o nosso orientador, Samuel Lucas, diz, Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sono, o sexo, o instinto maternal, o instinto da agressividade, mas temos um instinto muito útil, mas muito perigoso chamado medo. O medo dele é útil porque ele impede a gente de cometer loucuras, mas o medo vai nos provocar uma série das nossas imperfeições morais. Por exemplo, o que é a avareza? A avareza, o egoísmo, não é medo de passar fome, passar privações, necessidades, e a gente acumula bens, riqueza, tesouros para ter uma vida melhor? Os psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, da gente não se sentir amado pelos nossos pais. E como eles gostam de pessoas bem-cedidas financeiramente, a gente vai desenvolver mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber os aplausos, o amor da nossa família ou da sociedade, que a gente tem muito medo de não ser amado. O que é que é inveja? Aquelas mulheres lindas, aquelas top modus, aquelas atrizes de Hollywood, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos escudrais, elas são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? É concorrência desleal, a gente fica sentindo baixinho, feio, gordinho. Aí o que a gente faz? Para compensar a inveja, a gente usa a maledicência, não é? Ah, fulana está usando drogas, ah, de volta, tem esse defeito, porque quem brilha muito nos ofusca e fazendo diminuir, aparentemente, a gente cresce. Então, a inveja, o que? Medo da rejeição, a maledicência, fruto da inveja. O ciúme, ciúme é amor? Não. Ciúme é problema de autoestima, a pessoa tem medo de perder o ser amado. Ansiedade. A quem, alguém aqui já teve gastrite, esofagite ou um desses ites da vida? Levante a mão, por favor, além do palestrante, há mais alguém? O que é a ansiedade? Não é o medo do futuro? Do que pode acontecer e normalmente não acontece? Não é? É o medo do futuro. E a gente esquece que nós programamos a nossa reencarnação, esta é a regra, questão 258, seguintes, e que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Então, a gente só vai passar aqui na Terra por coisas que sejam úteis, que sejam boas para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente não tem que ter medo de nada, porque tudo é para o nosso bem. De tudo dá graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E Jesus de Nazaré já falava disso há dois mil anos. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não tem mais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, está até mais fácil de contar, não é? Então, existe uma programação. Então, a gente não deve ficar ansioso com o que vai acontecer, mas a gente tem medo, então ansiedade já é também medo, não é? O medo vai estar por trás de muitos outros problemas, a gente não tem tempo de explorar aqui. Lembre que no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada na Terra, os Espíritos se reúnem e vão dizer, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. Então, a gente precisa estudar e combater esse medo. Nazaré, nós já estou com pânico de tanto você falar sobre medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Ela é a mãe de muitas virtudes, é a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes e com a fé poderosa a gente vai enfrentar esse medo e combater as nossas imperfeições morais. Nós vamos ser menos egoístas, menos avarentos, ter menos cobiça, ganância, ambição desmedida, ser menos invejosos, menos maledicentes, menos ansiosos, menos omissos, coniventes com o mal. Porque a gente tem medo, não é? Kardec pergunta, mas por que tão comumente no mundo a influência dos maus é superior à influência dos bons? Resposta, porque os bons são tímidos. Dizem que a palavra tímido em francês é a mesma para covarde, conivente com o mal, omisso. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Não é? Olha aí, então, o nosso medo impedindo tantas coisas boas. Então, a gente vai ser menos omisso, menos conivente, menos ciumento, menos invejoso, menos maledicente. Eu sou muito melhor. Nazareno, compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que nos magoamos? E o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz de um homem melhorar a ser nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, a gente vai ter essa fé poderosa e ser pessoas muito melhores. Como é que a gente fortalece o conhecimento? Com o estudo da doutrina espírita. Por isso que as casas espíritas todas têm estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo da doutrina, estudo das obras básicas, tem vários tipos de estudos, estudo da mediunidade, estudo do evangelho, a gente precisa fazer o estudo para a gente fortalecer a fé e isso nos ajudar a nos transformar a cada dia. E vocês lembram de que precisa o espírito para ser salvo? Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês lembram o que é? Kardec traz aquela citação, não é? De Jesus, que quando Jesus retornar com a sua cor de anjos, passará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Vocês lembram disso? A gente falou até no iniciozinho aqui e qual o único critério que ele utiliza para separar as ovelhas dos bodes? Estão todos abraçadinhos assim, não é? Vocês lembram, não é? Exatamente. Porquanto tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Toda vez que fizeste a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes, não é? Então, veja a importância da caridade. Seria um excelente presente de Natal, não é? A gente começar a ajudar o próximo, se engajar num trabalho social no centro espírita. Passa pelo grupo de estudo, lá no grupo de estudo a gente junta os amigos, mas vamos visitar tal instituição. Aí vai todo mundo no mesmo carro, em dois carros, encontra os amigos, vai fazendo só, batendo papo, fazendo fofoca fraterna, tem que ser fraterna, fraterna. E aí vai lá o trabalho social. Quando termina no Brasil, tudo acaba em pizza, até o trabalho social. A gente vai para a padaria, vai para a pizzaria, é uma alegria estar com os amigos, como a gente se sente bem, como faz bem para a saúde, como é bom para a cabeça, provoca uma felicidade maior do que o dos prazeres comuns. E a consciência tranquila que a gente está fazendo alguma coisa em favor dos semelhantes. Vamos ajudar no centro espírita, tantas atividades que precisam de voluntários lá e a gente tem essa alegria de poder estar trabalhando para Jesus, não é? E o que é caridade na visão espírita? Vocês lembram? Na questão 886, a gente vai aprender também a caridade benevolente, porque tem a beneficente, que é a caridade material, e tem a caridade moral. Qual o sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E a resposta é o BIP, não é? Três siglazinhas. O B de benevolência para com todos, não é? Inclusive conosco, ser bom para todos. O I é de indulgência, indulgência é clemência para as imperfeições alheias. E o P é de perdão das ofensas. Então, o perdão é caridade, meus amigos. E foi a única coisa que Jesus pediu para saber quem vai passar à esquerda ou à direita. Está na hora da gente perdoar. Porque é a caridade, é o sacrifício mais agradável a Deus. E quando ele fala perdão das ofensas, ele não falou perdão das ofensas dos outros, ou seja, é de todas as ofensas, inclusive as nossas ofensas. É também auto-perdão, não é? É também auto-perdão. Então, vejam como Jesus foi rigoroso no Evangelho. Jesus é maravilhoso, mas na hora do perdão ele é muito firme, muito enérgico, defende o nosso orientador espiritual. Então, ele vai dizer bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Vejam quantas passagens, que eu trouxe só algumas aqui, isso, eu perdão. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herderão a terra. Misericórdia eu quero, misericórdia é de perdão e não sacrifícios. Ele fala duas vezes em Mateus, no mesmo evangelista, ele repete. Perdoai setenta vezes, sete vezes e ainda deixo um outro mandamento. Eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E ele vai resgatar Judas, antes de subir aos céus, ele vai lá, aquele que o traiu, que o entregou para tantos sofrimentos, e Jesus nos ensina o perdão. Vai nos dizer, perdoai, para que Deus vos perdoe, pois se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os vossos pecados. não é? Então, a gente está aqui, não é? Como se fossem ovelhas no meio de lobos, mas não, nós somos as ovelhas de hoje, mas somos os lobos de ontem. E pela lei de causa e efeito, estamos sofrendo o que nós fizemos sofrer. Então, é como Jesus fala a Pedro, embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada, pela espada perecerá. Então, a gente não tem que ficar revoltado com o que acontece conosco, que a gente apenas está colhendo o que semeamos. Agora, nós podemos mudar esse karma. Como é que a gente muda? Com a caridade, com o prazer de servir, trabalhando com alegria, com contentamento, com essa humildade de que a gente está fazendo a nossa obrigação nos desencumbindo do que Jesus nos pediu. Ele coloca na oração dominical, a única prece que ele nos deixou, ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, não é dívidas, não é só ofensas, não, é dívidas mesmo do passado, do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores. É assim que a gente está perdoando? Como é que a gente quer o perdão do Pai? E ele vai nos ensinar uma parábola muito dura chamada parábola do credor incompassível. Vocês lembram dela? Vai dizer que um rei tinha muitos servos e ele manda seus servos prestarem contas. E havia um deles que devia dez mil talentos. Um talento era uma moeda da época muito cara. Dez mil talentos, Richard Simonetti fez um cálculo, seria o equivalente a setenta e dois quilos de ouro, milhões de reais. Aquele servo não tinha como pagar, se ajoelha diante do rei, diz, senhor, a piedade de mim, tem de paciência, eu te pagarei a dívida. E o rei, que era muitíssimo generoso, perdoa integralmente, perdoa toda a dívida, só porque ele pediu. Mas aquele servo, a caminho de casa, encontrou um subservo dele, um empregado dele, que ele devia apenas cem dinheiros, cem denários. Um denário é o salário mínimo de um dia de serviço naquela época. O salário mínimo era muito pior do que o de hoje. Não era nada, era, pela gente, há cinquenta reais hoje. Ele tinha sido perdoado de milhões de reais, não é? E agora encontrou um que ele devia cinquenta reais, cem reais. E aí, o que é que ele faz? Pega-o pelo pescoço e diz, paga-me o que deves. E aí, o seu subservo, do mesmo modo que lhe houverá feito, se ajoelha diante dele, e diz, senhor, apieda-te de mim, tem de paciência, eu te pagarei toda a dívida. E ele manda trancá-lo na prisão, ele e a sua família, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que aconteceram, avisaram para o rei, que manda chamá-lo e diz, servo mal, eu te perdoei de uma dívida tão grande porque não foste tu, por tua vez, capaz de perdoar teu irmão que te devia tão pouco. E manda-o entregá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores. Assim vos fará o meu pai, se não perdoar, diz do fundo do vosso coração, o irmão que pegue contra vós. Olha como Jesus é duro com a gente. Assim vos fará o meu pai, se não perdoar, diz do fundo do coração, o irmão que pegue contra vós. Olha como o perdão é importante para Jesus e como é importante para nós. E ele, no momento final da cruz, ele vai nos dar a última lição dizendo, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus amigos, com conhecimento da doutrina espírita, a gente não tem mais motivo para estar errando tanto no perdão. Nós estamos fazendo prova com o gabarito do lado, com as respostas. Está lá. É para perdoar o maridão quantas vezes? Setenta vezes, sete vezes. E a gente tão duro. Como é que vão corrigir a nossa prova? A nossa prova é que a gente está fazendo a prova com o gabarito do lado. A correção é mais rigorosa, não é? A nota de corte é mais alta, não é? Então, a gente tem que lembrar disso e precisamos mudar de vida. Vamos nesse Natal dar um presente para Jesus. Ele não quer coisas, ele quer amor, ele quer misericórdia. Vamos perdoar aquele familiar difícil, aquele tio ingrato ou aquela pessoa que nos enganou. Vamos pensar que a gente estava quitando alguma coisa que a gente devia do passado. Vamos fazer de conta como Jesus faz com seus apóstolos. Ele faz de conta que nada aconteceu e reaparece na Galileia atravessando as paredes e vai dizer, aqueles homens que o tinham abandonado, negado, traído. E ele vai dizer, eis que vos deixo a minha paz. Não vou lhe dou como dar o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. E vai estar ali com eles como se nada tivesse acontecido. No livro Boa Nova de Humberto de Campos, a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre como conviver melhor com o nosso marido, com a nossa esposa. O Espiritismo não é contra o divórcio, mas vejam o conselho de Jesus naquela época, a Joana de Cusa, no livro Boa Nova, para a gente ir encerrando a nossa palestra. Está no capítulo 15, quando a gente vai estudar sobre Joana de Cusa. Aí ele vai dizer a Joana, não é? Joana, agradece ao pai o haver-te julgado digno do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível, compreender-te há um dia. É leviano, indiferente? Ama o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa. Olha aí a questão da programação, mano. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. fala-me de teus desejos, de tuas dúvidas. Bebe-se pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Vocês lembram, eu esqueci de falar, Joana era casada com um homem muito rico, intendente de Herodes Antipas, devasso, vivia tipo obsessão eletrônica, não é? Vivia com outras mulheres, nas farras, era um homem muito atrapalhadinho e ela se torna cristã, quer seguir Jesus e vai conversar com ele, perguntando se não era melhor deixar o marido e seguir Jesus, etc. Olha o que ele vai dizer, então. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abróleos, mas podemos amaiar o solo que produziu cardos, cardos é espinhos, né? Envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos, a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado d'alma, interrogou, Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estaria reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Não é para converter ele para ser cristão, para ser espírita? O Cristo sorriu serenamente e retrucou. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Olha o que Jesus pede a ela. Pede para que ela considerasse o marido dela como se fosse um filho e como a gente sabe amar os filhos de maneira diferente, não é? Não percas tempo em discutir o que não seja razoável, os ergos da paz. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. vai, esforça-te também no silêncio e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e amo teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. Vai, filha, se fiel. Então, vejam como é que Jesus lida com as dificuldades no lar, não é? Pedindo que a esposa ame o marido como se fosse o seu filho. Olha, que coisa bonita, não é? E vocês conhecem o poder do amor? Tem uma historinha em que uma jovem casou com um rapaz. Era no Oriente e lá, vocês sabem, eu visitei a Índia, a trabalho, inclusive, e lá na Índia são tanta gente, é um bilhão e duzentos milhões de pessoas. Quando você casa, vai morar com o resto da família, fica todo mundo entulhado numa casa só, com um rodigente, é pai, filho, neto, tudo junto, não é? E ali, naquela região, uma moça casou com um rapaz e a sogra foi morar junto. E a sogra era complicada, era uma mulher realmente difícil e ela não suportava mais, ou eu me mato ou mato essa mulher. E aí foi até uma quintanda comprar veneno. Contou a história para o vendedor e eles, não, uma mulher assim é bom que morra mesmo, você está fazendo um bem para a humanidade. Olha, você leva esse veneno aqui, você coloca três gotas do veneno no café da manhã da sua sogra e, depois de algumas semanas, de alguns meses, ela vai desencarnar como se, e sem ninguém, ninguém vai saber qual foi a causa. Agora, tem um detalhe, para que ela não desconfie, você tem que tratá-la bem, tem que conversar com ela, faça de conta que é a sua melhor amiga, para poder o remédio dar certo. Ela vai tratar aquela mulher, é só o único jeito. Não, mas se for assim, se for para me livrar daquela peste, eu faço. Aí ela foi, começou a colocar as gotinhas, começou a conversar com a sogra e tal, passear com a sogra, sogra adora shopping, pessoal, coisa impressionante e tal, passear. Depois de algum tempo, ela volta lá na quinta, meu senhor, você tem que me dar um atídoto. Mas, mas por que? Não era para aquela sua sogra? Aquele veneno, aquela senhora, era tão complicada. É, mas eu não sei o que aconteceu. Depois que comecei a tratar ela bem, conversar com ela, passear com ela, ela se tornou minha melhor amiga. Eu não posso deixar que ela morra. Ele sorriu e disse, não se preocupe, o que eu lhe vendi não foi veneno, mas foram vitaminas para a sua sogra. Porque eu sabia que com a vitamina do amor, você conseguiria. Meus amigos, o amor é a força mais poderosa do universo. O amor de Deus é que sustenta as galáxias. O amor de Deus, a coesão, é que sustenta os átomos e as moléculas. E com o amor, nós venceremos todas as dificuldades. E para a gente encerrar, o hino à caridade de Paulo de Tarso. Está na carta aos coríntios, no finalzinho 12, 31 e no capítulo 13. A hierarquia dos carismas, hino à caridade. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa, como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a pão de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Olha o orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegue com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quantas profecias desaparecerão, quantas línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. E no versículo 13 ele diz, agora, portanto, permanece em fé, esperança e caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. E Casimiro Cunha, analisando essas três virtudes, no livro O Parnasso de Alentúmulo, pela psicologia de Chico Xavier, vai nos trazer a poesia Supremacia da Caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, a alva estrela resplendente que ilumina os corações, que conduz as criaturas, às almejadas venturas, entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez aiar clarificando, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume, ou o capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúgida alvorada, a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Muito obrigado, meus amores. Aplausos. 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 Aplausos.